Bom dia, gente. Nós estamos aqui para mais uma aula de literatura e hoje nós falaremos a respeito das escolas literárias. As escolas literárias serão muito importantes no decorrer da história, da formação, da escrita, tanto do Brasil quanto do mundo todo. Todas as culturas, todos os povos, de alguma forma, eles registraram o seu cotidiano, registraram as suas dores, as suas angústias, as suas alegrias. De alguma forma, algumas pessoas registram isso em telas. Outras pessoas registram por meio de música e outras registram por meio de literatura, ou seja, uma arte escrita, como nós já vimos em algumas aulas. Logo, é importante percebermos que essa escrita está vinculada, ligada a um tempo. Esse tempo, nós chamaremos ele sempre de contexto, ou seja, o lugar onde as coisas aconteceram, o tempo onde as coisas aconteceram, o período onde as coisas aconteceram. E esse tempo, espaço e período gera uma necessidade de criar-se determinado movimento, que defenda uma ideia ou um modo de escrever. Daí surgem as escolas literárias, como nós veremos hoje. Bom, a princípio, gente, é importante nos lembrarmos que a escola literária também pode ser chamada de estilo de época. O que vem a ser, então, uma escola literária ou um estilo de época? Bom, é quando nós temos traços comuns entre obras, entre as obras dos autores de um determinado período. Então, eu tenho autores que produziram, ao mesmo tempo, em determinado período, e esses autores reunidos formarão um grupo literário. O fim de uma escola literária coincide com o início de outra, de modo que elas, ao mesmo tempo que se tocam e se influenciam, também vão se afastando. Essa relação que se dá entre as escolas e que se define, elas são relações definidas por um movimento duplo. O que é? Adição, ruptura. Uma escola dá início a um processo de escrita vinculado, às vezes, a uma tradição. Em outros momentos, uma escola dá início a sua produção escrita vinculada a um processo de afastamento da tradição. Esse afastamento da tradição é chamado de ruptura, romper, cortar. Vamos adiante. Logo, o importante é que nós conceituemos essas palavras. Tradição. O que é tradição, então? A continuidade de certas abordagens literárias. No nosso caso aqui, literárias, porque estamos falando de literatura. Tradição. Eu mantenho, eu me esforçarei para manter determinados elementos que estão enraizados muito, muito no passado. Agora, o que é ruptura? Ruptura são as diversas inovações. São os novos tratamentos que serão dados a assuntos antigos. E aqui, no Brasil, isso aconteceu em diversos momentos. Não apenas no Brasil, como também na Europa. Nós teremos, especialmente, isso aqui acontecendo ali no final do século XIX. Talvez seja o momento de maior inovação e ruptura em assuntos ligados à literatura. E o assunto, inclusive, o Enem gosta bastante de cobrar de vocês. Vamos adiante. Outro elemento que é importante dizer aqui é que alguns livros, já não se trata isso com tanta profundidade, tá, gente? Mas alguns livros trazem ainda as escolas literárias ligadas ou a um movimento, uma característica chamada de Apolínea ou Apolíneo, e uma característica, uma tendência chamada de Dionisíaco. Apolíneo é uma referência a Apolo e Dionisíaco é uma referência a Dionísio. Todos, na mitologia, filhos de Zeus. Então, esses dois deuses são colocados no universo da arte, até mesmo no universo da filosofia. O Nietzsche trabalha bastante com isso. Então, para nosso conhecimento, alguns teóricos irão se debruçar sobre esse estudo, dizendo que a literatura, as artes, elas convivem tanto com o Apolíneo como com o Dionisíaco. dizer que justamente esses opostos, porque eles são opostos, nós veremos agora, que é justamente esse choque entre ambos é que gera a beleza, é que gera a reflexão, que gera uma série de questões provocativas por meio da arte, da leitura e assim por diante. Logo, para que você, de repente, encontre isso em algum lugar e não fique perdido, Apolíneo é o lado da razão e do raciocínio lógico. Apolíneo. O Dionisíaco é o lado do caos e apela para as emoções e instintos. O conteúdo de todas as grandes tragédias, e aí nós estamos falando do teatro, é baseado na tensão criada pela interação entre esses dois. Quando nós falamos de tragédia, que eu falei do teatro, lembrando que essa definição se estenderá a outras artes, como a literatura, o romance, a poesia e assim sucessivamente. Apesar dos traços comuns entre os autores de uma escola, cada um deles é único, cuidado, não é porque o indivíduo pertence ao romantismo que todos eles escreveram de uma mesma forma, trataram de um mesmo assunto. Por mais que eu tenha uma regra fixa, de alguma forma, o autor acabará se sobressaindo a outro. Por quê? Porque a literatura é arte e a arte dá a você a liberdade de, uma vez ou outra, pôr ali a sua marca pessoal. A leitura de um texto literário deve considerar a relação do escritor com as concepções artísticas de sua época e os aspectos originais de sua obra. Ou seja, o texto literário estará sempre ali referenciado a um contexto, como as coisas estão acontecendo, de que ponto de vista elas devem ser vistas, baseados no acontecimento cotidiano, no acontecimento histórico. Logo, essa relação entre o autor, o texto escrito e o lugar que o texto é escrito é que gera o aspecto original de uma obra. Tudo bem? Nós temos então, não vou nem falar aqui em literatura na Europa, eu vou já focar especificamente na literatura brasileira, que será o nosso assunto para o Enem. Então, literatura brasileira, nós temos uma era chamada de era, alguns chamam de era colonial, clientismo, 1500, barroco, 1601, arcadismo, 1768. Nós temos aí, a partir desse momento, nós temos ainda, literatura brasileira também, tá? Romantismo, 1836, realismo, 1881, naturalismo, também, 1881, panazianismo, 1882, simbolismo, 1893, remodernismo, 1902, e teremos, lá no finalzinho, as tendências contemporâneas, que são consideradas extensão ou extensões do modernismo, mas que vão ganhando tendências cada vez mais próximas da nossa realidade, por isso contemporâneas, ok? Nós estudaremos tudo isso por aqui, nos nossos próximos encontros. Vamos ao nosso exercício de hoje. Veja aí. As escolas literárias relacionam-se a partir de relações comuns, entre as obras de autores, em determinado período. Fiz uma afirmação no enunciado. Essa relação é estabelecida por um movimento de conotação e denotação? Isso é muito relativo, né? Na literatura, prevalecerá muito mais a conotação. Nossa literatura, nos moldes em que estamos estudando, literatura artística. Historicismo e senso crítico? Não necessariamente só esses elementos. Apego à natureza e desprezo ao homem? Apego à natureza, em alguns momentos, literário sim. Mas desprezo ao homem, não. O homem é que gera a literatura. Em alguns momentos vai até acontecer, mas isso não é uma característica geral. Simbolismos apenas? Apenas a literatura é formada por símbolos? Não necessariamente. Tradição e ruptura? Opa! Nós vimos ali que a literatura lá é, tem um período tradicional, um período que está ali, de repente, ele será deixado de lado em detrimento de um novo período. Ou seja, tradição e ruptura. Ok? Espero que você tenha aproveitado aí nossa aula. Fique aí ligado nos nossos próximos encontros. Ok? Grande abraço. Até mais.